Eu sou o Cabo Begulhado 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 Eu sou o Cabol Begulhado Eu sou o Cabo Begulhado Amém 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 Não me engano, não me engano Eu tô ganhando, eu tô ganhando Eu tô ganhando, eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu tô ganhando Mas um Deus não gostei Eu tô ganhando 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 Eu tô ganhando